Si DJM1 da ZE.O Esse é o meu respeito O menino que tu respeita Babbo Esse é o Igor Virão Tá traficando xereca né babbo Vilton Esse é o c15 da ZE.O Tá balançando a nova mora Ela pra fora fuma um canque, ela é de maiz Rassaca a buceta na pica-pica do pai Rassaca a buceta na pica-pica-pica Ela pra fora fuma um canque, ela é de maiz Rassaca a buceta na pica-pica do pai Rassaca a buceta na pica-pica do pai Rassaca a buceta na pica-pica-pica do pai Rassaca a buceta na pica-pica 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 do pai Não só precisa morrer Não precisa morrer Toma, 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 toma Cadê loo? Toma, toma, toma Crítitando ódio lunes Aio, 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 aio Aio, 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 cadê lá? Toma, 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 toma Toma, 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 toma O menino que tá traficando em xereca, né vagabundo? Nossa, na nova moda